E o conselheiro da Red Bull, o Helmut Marko, disse durante a entrevista que prefere que o Max Verstappen seja bicampeão mundial da Fórmula 1 no Grande Prêmio do Japão, e não na corrida deste final de semana em Singapura. É, meus amigos e amigas, Verstappen chega a Singapura com chances matemáticas para se proclamar bicampeão mundial da Fórmula 1. Mas, para o conselheiro da Red Bull, o Helmut Marko, seria melhor ser campeão no Japão por questões de marketing. Durante a entrevista a um portal austríaco, Helmut Marko comentou que do ponto de vista do marketing no qual esse título vai gerar para o Max Verstappen e também para a Red Bull, a melhor opção seria ser campeão no Japão, pois seria na casa da Honda, que atualmente está dando suporte a Red Bull Power Trance. Mas e aí, vocês preferem que o Max Verstappen seja campeão logo neste final de semana no Grande Prêmio de Singapura ou no Grande Prêmio do Japão? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Assim que tivermos mais notícias do mundo da Fórmula 1, vou trazer para vocês aqui no Point F1, por isso, não esqueçam de se inscrever. Se curtir o vídeo, deixe aquele like para poder nos ajudar cada vez mais e voltamos em breve. Um forte abraço e tchau! 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 Tchau!